Opa, lançou o Cruzeiro do Neymar, parte 2 aqui. Vamos ver. Olha a minha cara de que acordou no horário. Só no horário. Lotado o navio, né? Lotado. Que a gente vem cedo? Não. Porque todo mundo já embarcou. A gente invadi a casa do cara pra acordar ele. O Birinha entrou lá, deu tapa nele. Pena que vocês não filmaram, mas tá bom. Minha cara de bêbado na ilha de ontem. Aqui não pode... Opa, tudo bem. Me perdoe até logo. Olha só, tamo no busão do navio. A gente tinha quantas caixas dessas? Ah, tá. Esse aqui não é a parte 2, né, mano? Escadas pela Receita Federal. Você vai chupar um gelo, sério, eu lembro. Meu Deus do céu. Isso aqui era pra você tomar com um drink, tomar cerveja. Meu Deus, o cara achou que era um picolé, velho. A gente é cru, não pode entrar na coisa. Então ele volta, obrigado. Vocês vão chupando gelo, sério. Era pra usar algum bebê, mas vocês querem chupando, vai. Vai ter primordia. Vai ter que distribuir pra todo mundo. Viado, viado, menina, viado. Pode entrar dois por pessoa. Eu tive que abrir as caixas e fazer a distribuição, tá? Ele não esperou a bebida. Já tá chupando gelo, né? É bom, é bom. É bom? Os caras acharam que era... É esclaramente... Calma aí, você é no Cruzeiro do Neymar, pô? No Cruzeiro do Neymar, entrar gente de... Que nunca bebe, que não manja o que é um gelo de coco... Acho difícil, né? Ali é só surubom de leve. Vamos ver, vamos ver. Já abriu mesmo, vai. S, L, V, P e Choconeta. Deixa o bicho que é gelinho. Mas tá bom, pelo menos, ó. Eita, começou. Ai, meu Deus, vai cair. Ai, meu Deus. Chegamos, hein? Olha, queria falar bacoco leve que eu visgobude pra entrar. Porque realmente, a alfândega não me parou. Tem duas possibilidades. Conseguiu ou não? Eu não consegui. Grande Neymar, tava aqui. Tem algum momento que não é. Mala despachada, no meio do nada. Quer dizer, o dono não veio ainda. O que tá aqui, Neymar? Tem, Neymar? Menino Ney, deixa eu ver. O menino Ney tá... Neymar? Acho que ele tá dormindo aí. Tá, acho que tá a foto dele. O nome comprou vários caralho, Neymar. Você é o menino Ney? Não. Quem é você? Não sei. Cadê o menino Ney? Sei, não. Bom, acho que ele não veio. Olha a nossa, o menino Ney. Abre aí, menino Ney. Vamos ver se vai certo. Opa. Opa, menino Ney. Seja bem-vindo, menino Ney. Dito isso, 20 mil o quarto, né? Ó, o que o pai comprou pra você. Ó, varanda. Obrigado, Blaz. Olha, Betis. Toma só essa. Obrigado pelo pai-trocínio, Blaz. Aqui, ó, menino Ney. Hã? Tô fora. Olha. Vou até fazer essa câmera alt, ó. Não sermos o portão. Aqui no Porto de Santos, ó. Caralho, que gigante. E essa é a nossa cabine, rapaziada. Financentra Rebolan mandou dois reais. Quem é Rebolan? Gabi é top. Chata é top. Eu sou top. Todos nós somos top. Super. Cabine, top demais. O banheirinho. Ó o nosso banheiro. Ó, higienizado. Aqui, ó, pequenininho pra tomar banho. É uma cápsula. Ó, que top. Ó, que top. Aqui, ó. Ah. Cama de casal ou um sofá misterioso? Ah, nós dois um sofá misterioso. Ganhamos o quê aqui? Tanequinha do menino Ney, cara. Que top, velho. Caralho, a Stoney. Ah, você paga 20 mil ou você ganhou um kit anzinho, né? Panezinho da Puma. Ó o menino Ney aqui falando. Errei. Foi moleque. Printa aí, Leica. Eu não vou ler, não. O que é isso aqui? Viagra. Cadê? Viagra. A gente conhece mesmo. Olha, um fortalecedor de cirio e sobrancelho. Tá precisando, né? Skin carry, skin carry. Neymar. Ah, quero mandar um salve aqui pro Neymar Junior. Trouxemos duas caixas dessa de coco leve. Infelizmente, pra entrar no navio, não permitiram entrar, porque era produto... Vai subir, Leica. Boa. Trouxemos esses, pelo menos. Vai dar pra usar e beber para um caralho. Vai isso aí, meu bem. Opa. Boa. Vai que vai, vai que vai, minha vida. Aê. Uma geladeira, o coco. E aí? É que eu não sei contar. É de quantos vezes. Era dois em cada mala. Mas ferrou. Era uma coisa. O sabor... Oi, melancia. Esse aqui é bombonjinho. Nossa, love funk, mano. Cara, não vai ter geladeira pra isso. Mas geladeira não mantém o coco, não, povo. O que mantém é o freezer, não é isso? Não, caralho. Ele botou no freezer. Ele era pra botar no freezer, pô. Porra. Valeu, Coco Leve. Vamos pra cima. Gostou? Gostei. Valeu, Coco Leve. Bom, demos uma cochiladinha, acordamos e agora vamos ver o que tá rolando lá em cima. Mas antes, ó. Tô com o meu copão aqui. Seu drink era mais gostoso, Coco Leve. Manda um de Coco Leve aí. Manda um gelão aí. Qual que é esse aí? Deixa eu ver qualquer. Cheiro de coco. Saborável de coco. Pronto. Pronto. E botar nosso drink, né, gente? Vamos começar, vamos começar os trabalhos. Ó, só o contexto aqui. Vem muito dinheiro no cassino hoje. Aqui no barco. Estamos aqui, ó, ó, ó. A visão do infinito. E o Kazé chegou aqui e me deu de presente um anel de 1.700.000 dólares. Obrigado, Kazé. Obrigado. Mas esse anel, ele foi forjado aonde? Cara, um anel desse aqui, de 22 quilates, sai a cada vez, a cada 10 anos na África, em Uganda ou no Congo. Por quê? É um anel de 40 quilates que vira 22. Aqui é de 22. Nunca merece porque é pica, pô. Esse aqui é branco. Cara, tá brilhando. Olha, 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 ó. Cara, olha. Não é feito, não. Não é edição, não, hein? Nossa, que bonito. Caralho, vou vender e pagar uma puta. Ó, você que veio no canal principal, eu tava gravando aqui as meninas, que nós invadimos essa cabine com essas três moças maravilhosas. Já investigamos tudo, já mostramos tudo que é aqui na mala delas, vimos algumas coisas inclusive que eu não sabia pra que funcionava. Confesso que pensei que era pra outra coisa. Bom, e aí, tamo trocando uma ideia e mostrando as coisas. Stefano, eu já conhecia seu nome como é? Pepino! Ari Duarte. Não, chama Du. Não, Duda. Maduzinha. Não, Jade. Jade. Você é da onde, Jade? Espírito Santo, Vila Velha, Vitória. Você? Pantanal. Cobra, né? Isso aí é uma cobra. Mal, sim. Que anã? Mal, sim. Mal, sim. Mal, sim. Quem que é mais legal das três? Eu. Você é mais chatinha. Não, uma pergunta, não sei. Não, quem que é mais? Quem que me parou aqui? Você. Você? Bom, tudo bem, meninas. Vou deixar vocês em paz. Eu agradeço a recepção. Não foi das melhores, porque não me ofereceram uma água. Dá uma chamada? Quer uma champanhe? Quer champanhe? Quer champanhe? Quer champanhe? Quer champanhe? Quer champanhe? Vamos chorar champanhe. Vamos chorar champanhe. Vamos chorar champanhe. Agora tem champanhe, pessoal. Do nada. Por que você tem uma champanhe aqui? Estava aí. De mim é bem recebido no da NJ. Deixou de recebido. Quem que é NJ? Neymar. Ah, pra vocês tem uma champanhe? Vocês ganharam, Gabi? Ele não tem champanhe no dele. Olha, Neymar. Eu roubo foi moleque, viu? O cara nem sabe nesse cara. Vai, põe meu cabelo. Olha o melhor local disponível na minha cabeça, se não for pedir muito. Olha, tá ficando linda. Obrigado. É a primeira pessoa que falou isso pra mim a minha vida inteira. Tem cabelo aqui? Ah, tô calvo, além de tudo. Obrigado. Mais algum elogio por hoje? Mano, Gabi, meu sonho é dar uma comida no seu traseiro. Me dá essa oportunidade? Bom, vamos estourar, vamos estourar. Menino Ney, obrigado. Você não me mandou uma champanhe, você não me deu Yacht Club, sabe? Você não me deu nada, mas você me deu, cara, uma Copa do Mundo. Agora deu carai mesmo, viu? Bom, gente, vamos lá, que tudo dê certo neste buzeiro do menino Ney. E buzeiro ainda. We'll get you here, Nina. Saúde, levando. Vai chocar no bar? A minha taça é feia desse jeito. Ah, minha vida, é a taça compatível com cada beleza de cada uma. Não, mas é que... Não, assim, né? De plástico. Um brinde, saúde, muita festa e alegria a todos. Que isso? Minha mãe falou que o meu bebê aqui. Pô, não era pra brindar, gente. Não era virar... É shot, não. É isso, gente. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Olha o homem aqui. Olha o homem aqui. Meu Deus, olha o que é isso. Calma aí, calma aí. É o encontro de gigantes. Olha lá. Deita no seu ursinho puro. Você achou burro que eu bulinei? Fica, galera, senta lá, negão. Olha, um espécie mais estranho do ozônio. Vixe, Maria. Só espécie... Você senta lá de idade e vai fazendo um vídeo... Mas, com licença, com meu amor, gente. Pelo amor de Deus. É, tá meio... De graça. De graça, velho. Que estação desagradável. Elas chegaram. Olha, meu... Cheiro de... É doido, mas isso é que é um negócio. Mano, você não parecia que era tão bonita. O que é isso? A peruca, ela faz a diferença. Olha o que é o peruca que eu faz. Olha. Essa peruca é foda. É festa no branco. Não, mas isso que eu não soco alguma coisa. Sério? Ah, não é mesmo. Então, mas... Essas são as meninas do quarto? Não é mesmo. Mas eu ia perder a piada, porque amanhã afeta a fantasia. Mas hoje eu tô de chucha e nada. Ah, parece que você veio de palhaça. O que é isso? O que é isso? A galera virou, mano. Tava na festa do branco, parou a música. Aí eu vim aqui no cassino perder um dinheiro. Tô puto. Aí o Keynes, que eu agradecer, me pagou um drink. Pagou um drink em homenagem à minha derrota. Vamos lá, um brinde. Que tudo dê certo. Que pelo menos se a gente não conseguir mulher, eu conseguir dinheiro. Se não conseguir... O que é isso? Bom, dito isso, na altura do campeonato dessa, de manhã cedo, mais 8, 9 da manhã já, tomando o drink no bar. Se não tá no quarto com ninguém, é porque não conseguiu mulher nem dinheiro. Tá? É triste, gastando mesmo. Porra!